Então, olha só, pessoal. Posição inicial, os braços ao longo do corpo, decoaptando, fazendo uma força em direção ao solo. Direciono o meu tronco à frente, ativando o sistema simpático, inspiro em dois tempos, expiro em quatro. Inspiro em dois tempos, expiro em quatro. Inspiro em dois tempos, expiro em quatro. Três repetições, inspiro em dois tempos, expiro em quatro. Apneia. Queixo duplo, cabeça posteriorizada, para que não adiantemos a cabeça. Inspiro em dois tempos, expiro em quatro, apneia novamente. De aproximadamente dez segundos. Inspiro em dois tempos, expiro em quatro. Apneia novamente. Inspiro, solto, apneia. Inspiro em quatro. Inspiro em quatro. Inspiro em quatro. Soltou. Apneia novamente. E sucção visceral. Ou diafragmática. Eu vou repetir essa série durante três vezes. Três inspirações, três expirações, mais três inspirações, três expirações, seguidas de apneia. Na terceira repetição, eu faço a aspiração visceral e a transição para a postura, a segunda postura. De novo, eu vou repetir mais três ciclos inspiratórios, com três ciclos expiratórios, seguidos de três ciclos inspiratórios, três ciclos expiratórios, apneia. Essa série deverá ser repetida três vezes, com acionamento dos rhomboides de forma excêntrica e ativação do cerrate. As mãos que estão nas pernas estão fazendo uma força contra a coxa para ativação do cerrate e abertura das costelas. A cabeça deve estar alinhada com o tronco e a coluna em posição neutra. Os dedos devem estar alinhados e o punho em extensão. Tranquilo, galera? Não devemos deixar que nenhuma compensação aconteça em nossos joelhos. E aí nós já começamos a ver as neurodivergências corporais que estão sendo geradas. O tremor que está se abatendo pelo meu corpo. Aspiração visceral e evoluímos para a última postura dessa série. Ok? Força no chão e o mesmo ciclo respiratório será respeitado. Três inspirações, seguidas de três expirações, com ativação do cerrate, empurrando o chão. Mais três inspirações, seguidas de três expirações, com apneia cada uma delas. Essa série de respirações rítmicas e cíclicas deverão ser repetidas durante três vezes. Ok? Deverei também me preocupar com o afastamento dos meus isquios para a minha linha nucal. Respeitando a posição neutra da cervical. Não deixando nem a minha cabeça protusa e nem a minha cervical em extensão. Sempre com o eixo gravitacional deslocado para a frente e a força do cerrate, o atuante, seja em qualquer das posturas. Somada a força do rhomboide excêntrica. Subimos lentamente com a aspiração visceral e voltamos à posição inicial. Obrigado. Obrigado.